Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma vez que não há Sras. Deputadas, eu li hoje de manhã que num jornal que viria hoje ser inquirido sobre o Tejo, o tal não é verdade, para a semana em que há uma comissão específica sobre essa matéria, portanto não inclui o Tejo no meu discurso, e se é comum falar sobre transportes nesta comissão, é também verdade que o não inclui, porque amanhã há uma antepulação ao Governo e, portanto, iremos falar dessa matéria amanhã. Atualmente, todas as lutas que quiserem colocar sobre qualquer um destes dois assuntos, ou qualquer outro dos assuntos, tentaremos dar a nossa melhor resposta. Sr. Presidente da Comissão, Srs. e Srs. Deputados, o tema escolhido para hoje e que me parece de grande relevância e atualidade é o da economia circular. O relatório sobre riscos globais lançado pelo Fórum Económico Mundial há duas semanas foi claro. A retoma económica global tem problemas estruturais subjacentes, cresce, mas menos, e é cada vez mais desigual. O risco geopolítico e cibernético aumenta, fruto de uma sociedade cada vez mais digital e à mercê de correntes políticas ditas populistas. Mas os maiores riscos, os três primeiros para ser rigoroso, apontados pelo Fórum Económico Mundial e que, segundo esta organização, continuam a crescer de ano para ano, são precisamente os riscos ambientais. O ano de 2017 foi o pior em eventos climáticos extremos e não estou a falar só de Portugal. As emissões de dióxido de carbono mantiveram a tendência de aumento já registrada em anos anteriores e eventos extremos assolaram também o nosso país, a seca, os incêndios. E a poluição, seguindo em modo business as usual, com um custo de cerca de 4 bilhões de euros todos os anos. Em Davos, os líderes mundiais falaram de reinventar a globalização, de melhor financiamento, de tecnologia, de migrantes e de desigualdade e, claro, de alterações climáticas. Foram precisos 40 anos para que as preocupações ambientais, levantadas primeiros pelo MIT em 1972 e depois por Brundtland em 1987, tomassem o palco em Davos. Falou-se por isso de energias renováveis, de descarbonização de ativos financeiros, apelou-se ao combate a políticas perversas. E iremos continuar a ouvir falar da necessidade de mais investimento em energias renováveis, em eficiência energética, em mobilidade elétrica e na necessidade de adaptação aos efeitos do clima. O Governo português assumiu o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050, confirmando o posicionamento do país e dos que lideram no combate às alterações climáticas, confirmado com o lançamento do roteiro para a neutralidade carbónica, em que queremos identificar os passos a dar e qual a trajetória mais custificaz no caminho para a neutralidade. E já estamos a dar esses passos. O Fundo Ambiental constitui um instrumento fundamental, que dispõe de um orçamento de cerca de 157 milhões de euros, dos quais 34,5% para apoio a projetos de descarbonização da sociedade. Deixo três exemplos, alguns deles que vão para além do Fundo Ambiental. O programa Casa Eficiente visa conceder empréstimo e condições favoráveis a operações que promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com foco na eficiência energética e hídrica. Está a ser desenvolvido e quase concluído o Portal Casa Eficiente, que irá divulgar informação sobre o programa, disponibilizar um simulador e apoiar a preparação de candidaturas. O valor total de financiamento é 200 milhões de euros e com a Caixa Geral de Depósitos já está mesmo assinado o contrato que faz com que 30 milhões do bem, mais 30 milhões da Caixa, estejam a dias de estar disponibilizados. Este programa é um exemplo de como converter a mais-valia ambiental em mais-valia econômica, melhorando o desempenho do parque habitacional, a sua eficiência e produtividade e estimulando um comportamento mais responsável. Estamos também a dinamizar a fileira da reconstrução, tornando-a mais produtiva e menos intensiva e, através dos e-grants, serão disponíveis, a partir do segundo trimestre, os fundos para o poder concretizar. O segundo exemplo é na mobilidade elétrica. Em 2017, investimos 57,2 milhões de euros do Fundo Ambiental e P.O.C.UR, desdobrados em várias áreas. Na rede de carregadores rápidos, são já 56 neste momento, a que se juntou Bragança no passado dia 19 de janeiro. Na atualização tecnológica dos postos existentes, na frota de transportes públicos, ou no programa Ecomob, porque o Estado tem que saber dar o exemplo. E o mercado tem respondido. Os números de venda de veículos elétricos estão increscendo desde 2015 e, apesar de comparativamente à opção fóssil, ainda haja um caminho a percorrer, este caminho já não é tão longo como parecia. Em 2017, o aumento do número de veículos foi de 129% em face do ano anterior. Para isso irá contribuir o esforço a que iremos dar continuidade em 2018. São mais 7 milhões de euros só do Fundo Ambiental, destinados, por exemplo, a ampliar o apoio à aquisição a veículos elétricos aos veículos de duas rodas, 20% até o limite de 400 euros, que é uma novidade. Com a segunda fase, o programa Ecomob, visando a aquisição de 200 novos veículos elétricos e com a ampliação da rede de postos, incluindo os portos de carregamento nos campos universitários. Por fim, destaco o primeiro programa dirigido à descarbonização da indústria, que foi apresentado sexta-feira passada à indústria 1,5 grau, com uma dotação de 4 milhões de euros e com avisos vários. Um primeiro para a descarbonização de processos industriais e com um montante de investimento de 2 milhões de euros. Pretendemos apoiar projetos que adotem as melhores tecnologias disponíveis quando a estes não estejam obrigadas ou irem ainda mais longe na sua aplicação, bem como apoiar projetos pilotos inovadores que permitam testar produtos ou processos de baixo carbono. Um segundo, a descarbonização de gases florados com 1 milhão de euros. Tem revelado um enorme aumento estes mesmos gases, representam apenas 5% das emissões nacionais, mas desde 2005 cresceram 335%. Por fim, o programa dure repensar os plásticos da economia, de que falarei mais adiante. Com estes avisos lançamos um apelo e ao mesmo tempo um desafio ao setor industrial, apostando na descarbonização e na economia circular, colocando a inovação aos serviços da competitividade e do ambiente. Na sessão da apresentação, que foi na CIP, tive o gosto de ouvir o Sr. Presidente da CIP para dizer que era a primeira vez que havia uma sessão naquela casa presidida pelo Ministro do Ambiente. Mas, Srs. Deputados, e ainda não Sras. Deputadas, apesar da transição energética, a mobilidade elétrica ou os consumidores de carbono ser elementos fundamentais para cumprir Paris, corremos um sério risco de que ainda as mesmas armadilhas se nos derem precisamente o problema das alterações climáticas, se não alterarmos. A procura energética, em 2050, estima-se que seja ao dobro da que temos hoje. Para alcançar a transição renovável de que necessitamos, iremos precisar 10 vezes mais capacidade instalada, mais procura, mais produção e, naturalmente, mais crescimento. Para isso serão necessários imensos materiais. Materiais que estão em países como a China, a América Central, a África, alguns deles em regiões instáveis do ponto de vista político e não só. Extraídos com um sobrecusto social e ambiental, que raramente é refletido no seu preço, e que ainda vão ser transportados e processados, mais emissões, materiais cuja taxa de recuperação após um ciclo de uso é extremamente baixa. Pergunto qual será a abordagem que nos irá garantir um futuro sustentável. É por isso que temos de levar também muito a sério a aposta na eficiência e na produtividade dos materiais que temos, mobilizados nos nossos produtos, nos nossos equipamentos, das nossas infraestruturas. Não entendam que falam apenas de ambiente, falam sim de gestão de risco, risco tal como são o das alterações climáticas. A Comissão Europeia entende esse risco. Dos 64 materiais críticos para a economia europeia, a União Europeia só satisfaz domesticamente cerca de 9%, sendo todos os restantes materiais importados. Este é um dos drivers que coloca a economia circular nos temas centrais do apoio 2030 da Comissão, a par da ação climática, da inovação e da digitalização. E foi por isso que também avançámos com o nosso plano de ação para a economia circular, em conjunto com os Ministérios da Ciência, da Economia e da Agricultura, que foi publicado em dezembro último. Mas o nosso trabalho em 2017 não se ficou pelo plano. Apoiámos com 1 milhão de euros 20 ideias de negócios assentos nestes princípios que já estão a fazer sucesso. Em janeiro passado, avançámos com as agendas regionais da economia circular, um dos elementos de suplante de ação pilotadas pelas CCDRs com apoio do Fundo Ambiental, o território tem aqui uma componente muito importante. Já em fevereiro arrancaram os grupos de trabalho da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas onde a economia circular irá merecer particular atenção. E vamos continuar a investir. Em 2018 serão 5,4 milhões de euros em projetos de economia circular que vão ser financiados através do Fundo Ambiental. Dentro dos avisos à indústria 1,5 grau, 3 mais 1 milhões de euros, que inclui o aviso dirigido à inovação na cadeia de valor do plástico, o tal que não descrevi há bocado, com prioridade no redesenho de produtos, a reengenharia de materiais e a recuperação dos mesmos, contribuindo para a redução de resíduos e de plástico, sobretudo descartáveis de origem fóssil. Apoiar a economia circular fase 2 na continuação dos 20 projetos que foram aprovados. E um projeto completamente inovador chamado Juntar, dirigido às Juntas de Freguesia, com 1 milhão de euros, para apoiar a iniciativa local da economia circular, promovidas pelas Juntas de Freguesia, em conjunto com cidadãos, empresas e outros seres de saber. Estimamos lançar este aviso em março. Está havia uma ação pública marcada para o próximo sábado, que naturalmente foi adiada porque é o Congresso do Partido Social-Democrata. E ainda o EC2, progredindo na transição, apoia projetos de aplicação de instrumentos da economia circular, sinalizados pela Comissão e pelo próprio Plano de Ação, como sejam projetos pilotos de compras públicas circulares, protocolos de desconstrução e reutilização de componentes de obra. Srs. Deputados, em 2050 seremos quase 10 milhões de pessoas a habitar o planeta e vamos precisar de mais do dobro do que hoje extraímos, processamos e consumimos. Hoje o mundo é apenas 9,1% circular, 67% das emissões jogadas de efeito de estufa são relacionadas com a questão de materiais e, portanto, o business as usual tem mesmo de mudar. São necessários 320 milhões de investimentos até 2030 na Europa para fazer acelerar o modelo de economia circular e acreditamos que Portugal está a dar um muito bom exemplo nesta matéria. Muito obrigado e obrigado pela tolerância que me foi dada.